Marcelo, não fala, nada diga, ou o garra vem tomar a sua vida. Sejam bem-vindos de volta à Bate Caverna. Então, nesse mês de setembro, vai estrear a terceira temporada de Gotham. E é por isso aqui o nosso gentleman, que está vestido a caráter de Corte das Corujas. Porque a Corte das Corujas vai ser o grande vilão da terceira temporada. E nós vamos comentar um pouco o que a gente espera desse vilão. E também dos outros. E também da terceira temporada como um todo. Então vamos lá. Bom, Gabriel, onde é que eles tiraram a Corte das Corujas? Onde é que eles tiraram? Eu não sei. Deve dar aqui, Gabriel. Até vou colar aqui na tua chave. Olha, eu li essa HQ. Foi então os 9h52, foi o primeiro arco do Scott Snyder, do Greg Muno. Então eu acho uma boa ideia adaptar, porque a Corte das Corujas existe antes do Batman. Então não fica aquele conflito do Pinguim e do Senhor Frio aparecer antes do surgimento do Batman. Porque a Corte das Corujas já existia antes. Já há muito tempo ali, que consta na HQ, eles estavam desde o século XVIII. Então faz todo sentido adaptar, é uma boa ideia. Uma das questões que eu acho que vai ser diferente da HQ pro seriado, é a questão que na HQ ele fica buscando depois que os pais morrem. Ele acha que tem a questão que a Corte das Corujas... Ele investiga, mas não encontra a Corte das Corujas. Não encontra nada e vê que foi uma casa. Mas no seriado é diferente. Ele vai encontrar a Corte das Corujas. Porque o que vem dizendo no seriado que vem desde a primeira temporada é aquela coisa que tem um grande complô que assassinou os pais. É, e parece mesmo que foi a Corte das Corujas que armou tudo. Isso, isso, no final da segunda temporada. E vai ser muito interessante porque daí eles vão encadear as duas primeiras temporadas nesse terceiro. Sim, sim. E pode acabar sendo a última temporada de Gotham, né, também. Pode ser. Então pode acabar sendo um bom jeito de encerrar essa trilogia de temporadas. Pode ser. Envolvendo esse tema que é a morte dos pais do Sway. Bem, mas uma coisa que eles vão manter, né, pelo jeito, é toda a identidade da Corte das Corujas, né. Que é um grupo que atua nas sombras, que caça, faz parte. Sim, que é até a maneira como eles comunicavam lá com o Strange, que eles invadiam a TVzinha e aí mostrava a mulher ali atrás, aquela mesa, todo mundo escuro. Isso, a identidade, acho que tá sendo... É, assim, eles vão manter bem a essência da Corte das Corujas, né, e a partir daí, acho que eles vão mudar um pouco a história baseada na HQ. Outra questão que eu acho que eles vão jogar que tem na HQ é a questão no final do seriado ali que mostra, digamos, um outro Bruce Wayne. Parece um segundo Bruce, né, que é um clone do Bruce. Isso, eu acho que talvez eles vão jogar com a questão que na HQ tem, digamos, um irmão... Um irmão do Bruce Wayne. Não, é confirmado, né, mas acho que eles vão jogar com isso. Então, aliás, vai ser bem legal porque esse Bruce clone pode aparecer pro Bruce Wayne verdadeiro e dizer, Ah, eu sou o seu irmão, não sei o quê, ele pode ser uma jogada da Corte das Corujas pra ter um clone Bruce pra ele assumir as empresas Wayne, né. Sim, provavelmente eles vão jogar com essa questão. Uma coisa que eu acho que invariavelmente eles vão ter que adaptar, Marcelo, é o labirinto. Pra quem não sabe, pra quem não viu até o episódio dos Novos 52, do Spade Snyder e do Capurro que a gente fez, quando eu cito o labirinto, essa passagem, o Gabriel perde o custo. A passagem do labirinto, né. Oh, 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 Senhor do céu! Senhor do céu! Porque o labirinto é sensacional, é a melhor coisa que tem na HQ. Sim, sim. E assim, faz sentido aparecer esse labirinto em Gotham, porque eles têm esse labirinto, eles subjugam as pessoas que eles querem matar ali nesse labirinto. A melhor parte, eles podem usar tanto o Bruce Wayne ou o Gordon, os personagens principais, eles com certeza vão usar um dos dois. É o Gordon ou o Bruce, ou os dois ali, né? Claro, pode ser também. Seria sensacional, mas invariacamente, Marcelo, tem que aparecer. Com certeza, tanto que a elenca também um dos pontos fortes, para mim, desde a primeira temporada, da segunda também, é a questão da boa fotografia e da direção. É, a fotografia e a direção é sensacional. Que realmente é acima dos padrões, né? Na série de super-heróis, para mim, é melhor que a do Air, do Flash. Que realmente eles conseguem, né? Toda a questão da direção de arte, muito bonito. Até como eles fazem toda a questão dos cenários, quando tem, por exemplo, o Charada, que eles usam sempre a questão da... Sempre o verde. Sempre o verde. A casa ali, ele tá iluminado com um negócio aqui fora, que é verde. Que esse não é tão, mas aí quando ele tá em outro ambiente, sempre tem uma coloração verde para mostrar, né? O Pinguim também, que tá sempre com aquela, né? Como eu, assim, sempre bem vestido. É claro, né? Sempre assim, né? No abrindo, dá pra criar um monte de coisa. Um monte de coisa e, meu Deus do céu, né? Na HQ, na HQ, claro, como é uma HQ, eles podem criar o que eles quiserem, mas eles podem adaptar aquelas questões. Não, e quando tu usa a linguagem cinematográfica, tu pode fazer algo tão incrível que é a HQ. Claro. Fora a Corte das Corujas, também, que foi noticiado, é que vão ter o Chapeleiro Maluco e Era Venenosa. Era Venenosa, que já tinha aparecido, mas sofreu um recast. E do nada ela cresceu, né? Ela cresceu um pouco. Virou mulher, né? É que é uma planta, entendeu? Tanto o Chapeleiro, quanto a Era Venenosa, eu espero que eles, que sejam um bom tratamento de roteiro. Como o Charada e o Pinguim. Porque os outros personagens que foram introduzidos na segunda temporada, e eu tô falando de você, Senhor Frio. E também aquela mariposa. Mariposa. Que eles tiveram o mesmo padrão, que é dois episódiosinhos e aí ele desaparece. Vira o vídeo, acabou, é isso. É, então eles têm que ter um arco ao longo da temporada, né? Sim, da mesma maneira. Vem mais do que dois episódios. Com certeza. E até porque Chapeleiro Maluco, gente, é um dos personagens mais fantásticos do Batman. Dá pra se criar muita coisa. É, principalmente no Gotham. Sei, sei. É, porque a gente fala, porque quem tem um bom diretor e com uma boa fotografia pode fazer absurdos com o Chapeleiro Maluco. Porque ele é isso, né? É, depende basicamente... E até a própria Gotham, que ela tem aquelas cenas bem exageradas, eles têm esses exageros e com o Chapeleiro Maluco, né, é um abraço bem, beleza. Podem fazer um monte de coisa. É, então tratar bem os novos personagens e eles têm que ter um arco ao longo da temporada. Um boato, então, que tá se confirmando uma outra pessoa que vai voltar na terceira temporada é o Jerome. Jerome! O grande Jerome. Eu te amo, Jerome. Que fez tanto sucesso, né, na segunda temporada. Pô, foi o grande acerto da segunda temporada e o grande erro da segunda temporada. Que eles fizeram toda uma construção build-up dele. Um tanto excelente pra matar três episódios. Tipo, três episódios, né? É, e assim, ele merecia uma temporada inteira, assim. Ele podia ter tido nessa temporada. Porque esse ator, Marcelo, ele é sensacional, assim, ó, eu acho que... Ele lembra muito quando tem as cenas de exageros, bem exagerados, ele lembra o Jack Nicholson. É, mas eu também vou dizer que ele também lembra o Heath Ledger, às vezes. Não, a cena lá que ele tá gravando, mandando a mensagem lá pro pessoal de Gotham, que ele fala, a câmera é igual no Cavaleiro da Sena. É, mas assim, ó, ainda assim, eu acho que ele tem... Ele consegue pegar o melhor dos dois e fazer a sua própria versão, assim. Tudo bem, ele pode não ser o Coringa, entendeu? Claro. Mas ele é um proto-Coringa, pseudo-Coringa, que assim, dá muito prazer ver ele ali, tá? Sim, não, ele com certeza, quando ele tava em cena... Ele rouba a cena. Ele rouba a cena. E o Coringa, ele é isso, ele tem que roubar a cena, sempre. É, ao contrário, né, de Oleto Leto? É isso aí. Olha a polícia aí. Eu tô te vendo aí, tá? Mas então, o vilão principal é a Corte das Corujas. Mas ao mesmo tempo, a Corte das Corujas pode contratar ele, ele pode acabar sendo capanga da Corte das Corujas. Eu não faria isso, eu faria o Jerome, por algum motivo, ir contra a Corte das Corujas. Por enganar, porque não é aquela coisa. É, porque ele é anárquico, sim. Mas imagina a salada de frutas que eles podem fazer com o Jerome do mal, Corte das Corujas, e do outro lado, Bruce Wayne e Gordon, né, sem saber o que tem que fazer. Com certeza. E daí, no final, você vai revelar que o grande vilão é o Jerome. Do que a Corte das Crujas, seria fantástico. Pode ser que eles façam isso. De longe, né, com um bom roteiro e tudo mais. Claro, claro. O Bruce Wayne, então, Gabriel. Finalmente, né, o Bruce Wayne tem a chance de crescer. Pode ganhar bastante protagonismo. É, porque, assim, eu acho, sinceramente, Marcelo, que o Bruce Wayne, ele foi meio que jogado na segunda temporada. É que ele sempre servei de muleta, assim, que eles tinham que sempre colocar o Bruce Wayne. É, sempre tem que ter o Bruce Wayne. Por exemplo, assim, ó, quando, você lembra quando o Gordon, ele tomou aquele estilo do Charada? Sim, tá, lembra. Imagina onde é que ele vai parar? No barracão lá da Celina, onde tava o Bruce Wayne. É claro. Porque nós temos que colocar o Bruce Wayne na história. É porque, assim, ó, o Gordon, por si só, é o gosto do Gordon, mas ele é só o James Gordon, entendeu? Sim, sim. O Bruce Wayne dali é o Batman, entendeu? Pois é. Então, ele sempre tem que jogar o Bruce Wayne, né, como se fosse uma preparação maior e tal. Sim, sim. Mas agora ele finalmente vai poder crescer com isso. Claro. Porque essa plot vai ser diretamente ligada a ele. Vai ligada a família, vai ter essa questão, talvez, do clone, que vai mexer com mais ainda a questão da família dele, com o irmão, né. E imagina o ponto, assim, ó, eles não conseguem derrotar a corte das corujas. O que que acontece? O Bruce precisa sair do país. E aí começa o seu treinamento. Aí pode ir lá, que no período que o Batman vai ficar lá treinando o mundo inteiro. Também faz sentido. Então esse foi o nosso vídeo, né... Tá tudo bem aí, não tá muito louco nessa massa? Tá um pouco, acho que tem que terminar um pouco. Consegue respirar com isso? Tô, tô, tô. Tô bem, tô bem. Então não deixe de comentar aqui embaixo, né, sobre o que que vocês estão esperando da terceira temporada de Gotham. O que que vocês querem que aconteça, o que que vocês não querem que aconteça, né. E se vocês realmente gostaram do vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Valeu, gente, até a próxima. Tchau, tchau.